Olá, professores! Estamos começando mais Info. Na próxima semana, nos dias 8 e 9, será realizada a consulta para a escolha dos ocupantes dos cargos de reitor e vice-reitor da Universidade Federal de Goiás. O processo ocorrerá por meio de voto direto e secreto nas modalidades eletrônica e presencial. Se você é professor ou técnico administrativo ativos ou estudante de graduação e pós-graduação, a votação ocorrerá por meio do SIGA Eleição. Já para os professores aposentados filiados ao Aduf-G e servidores aposentados filiados aos Cinti-IFS, o processo será realizado pelo sistema eletrônico de votação do Aduf-G Sindicato ou pelo Drive-Thru com urna e cédula de papel. Os aposentados não filiados aos sindicatos devem votar exclusivamente no Drive-Thru. Os alunos do CEPAI devem votar pelo sistema eletrônico de votação do Aduf-G Sindicato. Para mais informações, como os horários disponíveis para votação, bem como os endereços eletrônicos dos portais e localização do Drive-Thru, acesse o nosso site. Falando em eleição, na última quarta-feira, as entidades que compõem a Comissão Organizadora da Consulta promoveram o terceiro e último debate entre as chapas candidatas. Durante o evento realizado de forma virtual, os representantes para os cargos de reitor e vice-reitor das duas chapas puderam apresentar seu plano de gestão e discutir assuntos ligados à comunidade acadêmica. Duas chapas concorrem à reitoria. A chapa UFG Viva, representada pelos professores Sandra Mara, Matias Xavier e Gisele Freitas Carvalho, e a chapa Movimento UFG, liderada pelos docentes Maria Clorinda Soares Fioravante e Adriano Corrêa. Não deixe de participar desse processo democrático. Por hoje é só. Até mais!